Senhoras e senhores, vocês podem ver que hoje eu tô bem adulto aqui né, com a minha camiseta do Stitch Mas fala aí tropa como é que vocês estão mano, hoje estamos começando aqui mais um vídeo Vocês estão ligados quando o papai aparece aqui desse jeito, é porque temos novidades, é porque temos spoilers É porque temos vazamentos aí da próxima atualização do Blocks Fruits E mano, nesse vídeo primeiramente eu queria agradecer a vocês pelo feedback insano que vocês estão dando aí no canal Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a série de Nobel Pro, fico muito feliz né E mano, se não deixarem o like por mim, deixa pelo cachorro, olha que gracinha É que tipo assim, não tá focando ele, mas olha que bonitinho Tá dormindinho em cima da minha almofada do Mickey, a almofada tá toda suja, tá Mas fazer o que? Faz parte Bom meus amigos, mas é o seguinte, se eu tô aqui hoje é pra atualização, tá Todo mundo aí sabe que o Blocks Fruits atualiza Atualiza viu Demora bastante, mas eles atualizam Brincadeiras à parte, a gente entende né Que tem todo um trabalho por cima do Blocks Fruits E eu sempre falo que o Blocks Fruits ele é diferente de outros jogos Porque ele acaba entregando muito bem a atualização Principalmente eu nunca achei alguma, como eu posso explicar Nunca achei nenhum bug, enfim Mas mano, eu sei que vocês querem ver Então ó, essa daqui, pra quem não sabe É a página do Twitter De um dos, como eu posso dizer Dos responsáveis aqui né Pelo Blocks Fruits Que no caso, se você não conhece, não sabe Prazer, Hip Indra Ele é um dos caras mais ativos na rede social Tanto que vocês podem ver que ele tem 250 Taraná de seguidor E mano, já de primeira cara aqui ó Dia 9 de julho Eu na verdade, pra ser bem sincero pra vocês Eu já tinha feito um vídeo assim Só que acabou sendo algumas atualizações Eu acabei nem postando Então né, agora estamos aqui Primeiramente que eu acho que isso que é o spoiler mais interessante Aqui a gente pode ver o Hip Indra Que é esse cara aqui Lá no fundo ele tá atacando o NPC Com uma nova espada Que vai ser adicionada A gente pode ver que eles tão Mano, eles tão É uma coisa que eu já percebi Que nessa atualização agora Eles vão mudar provavelmente muito a estética do jogo Eles tão mudando nisso Eles mudaram os oceanos Eles mudaram o Sea Beast Eles tão mudando as frutas Na próxima atualização provavelmente vai vir as frutas Vai vir fruta nova com designer novo Eles colocaram uma animaçãozinha de ataque Quando você bate Isso vem do fato Do que eu acho Que o Blox Fruits Ele é um dos jogos mais antigos Dentro do Roblox Na questão de One Piece E é um dos que mais jogam Então tipo assim Mano, é uma coisa muito delicada Porque além de ser o dos jogos de One Piece Mais jogados do Roblox Eles são mais antigos Acredito eu Então Eles tão uma responsabilidade muito grande Porque os fãs Eles pedem um carinho a mais Então acaba acontecendo que eles não podem vacilar Então eles sempre tentam entregar o melhor Para o pessoal que joga Para o pessoal que gosta Então assim Eu tenho certeza que eles vão entregar uma ótima atualização Eu não sei aonde que eu vi isso Agora eu vou ver se eu tento encontrar no Twitter Mas tem uma informação que vazaram Que essa vai ser a melhor atualização do Blox Fruits Se bem que eles falam isso quase toda vez que eles vão lançar uma atualização nova Mas no final eu vou explicar para vocês O porquê que eu acredito que vai ser Enfim Vamos traduzir aqui do lado Para a gente poder dar uma lida Como prometido Aqui está sua recompensa Eu já vou explicar porquê que ele colocou isso Cursed Dual Katana Então vai ser um item místico Que vocês podem ver Esta arma está em um reino diferente de poder O início de uma nova era Não dá para entender muito bem Porque as vezes a tradução pode traduzir alguma palavra errada Eu acho meio difícil ali Mas o início de uma nova era Talvez Espadachim aí vai ser diferente Entendeu? Vamos ver como é que vai funcionar Desbloqueando pelo quebra-cabeça mais difícil até agora Quem será o primeiro a desvendar o segredo? Eita Bom Eu acho que faltava Eu acho que é algo que falta Na real Um desafio Um puzzle Bem difícil no Blox Fruits Porque por exemplo A gente viu que a dificuldade foi aumentando Antes no começo a gente tinha o do Shanks lá Que não era tão difícil na minha opinião Primeiro você tem que Apertar os botões Aí você entra no negócio no meio da Ilha dos Macacos Aí você vai para Para Alabasta De Alabasta você vai lá para a Ilha do Gelo Da Ilha do Gelo você vai Da água para o cara lá em cima Da cara da água lá em cima Você fala com o Rick na Ilha do Bug Aí você derrota o ladrão lá na ilha Volta para o Rick E daí depois você pega o amuleto e vai lá no Shanks Tipo Você tinha que descobrir o negócio ali Mas eu não achei tão difícil Vamos ver como é que vai ser esse agora Então Já temos aí revelado Que é Um novo item místico E o Nicolas estava conversando comigo Não sei se isso é verdade Mas tem gente falando que é a Tuxita Porque Não dá para entender Mas é que parece que essa espada é maior que essa Mas a gente não pode afirmar isso 100% Porque Aqui está de ângulo diferente Enfim Se for a Tuxita A gente precisa A Tuxita não A Agora eu esqueci o nome da Mas aquela que fica lá na Ilha das Idas Que eu tenho que pegar Mano Eu tenho que pegar aquela Nossa Não é Yamaha Eu não lembro qual é a espada que está lá Mas eu preciso pegar Mano Eu sei qual é o nome Mas agora fugiu da cabeça Não lembro se é Yamaha Eu acho que é Yamaha velho Eu estou doido Faz tanto tempo Mano Depois eu também vou fazer um vídeo Falando sobre isso Tá certo Aqui também temos outros vazamentos Como por exemplo Ah Por isso que ele falou lá Está aqui sua recompensa Porque ele pediu aqui Se esse tweet bater 20 mil likes Eu revelo para vocês Bateu 23 Eu tinha que ir para ajudar Porque eu tinha que ajudar Ah Inclusive se você não me segue no Twitter Me siga É arrobajoaml De vez em quando eu posto algumas coisinhas lá E esse daqui é outro spoiler De uma nova fruta Que provavelmente vai vir uma atualização agora Para a versão V2 Para essa próxima update Que é 17.3 Porque nessa update 17 Eles dividiram em 3 partes Essa daqui é uma cena Onde tem o Choji Rolando Acho que com o pai dele Não sei E aí Eles colocaram essa cena aqui Onde vocês podem ver Surgindo aqui Mano Isso aqui não é a massa Porque eles não colocaram Um ataque desse na Doug E ó Olha o barulho Isso Eu tenho praticamente certeza Para falar para vocês Galera Que é Spike Eles basicamente Colocaram uma Spike Em V2 Mano Muito legal isso daí Então vai poder despertar Spike Mas cara Olha como está bonito Olha os efeitos Olha os efeitos aqui Pedra levantando O negócio como se estivesse dando velocidade Para frente A poeira levantando Então a gente já imagina Que vai vir muita coisa Por aí Aqui tem falando Sobre o trailer O próximo trailer Será o mais louco Até agora Então Aí o senhor Prepare-se Esta atualização Das próximas Vão transformar Oblox Fruits Em uma experiência Totalmente nova Esse foi o tweet Que eu vi Isso foi postado Dia 2 de junho Né Pelos meus cálculos Pelo que eu sei Depois eu vou dar As recomendações finais De resto Aqui a gente já tem A parte Que ele Tem a luta do Gaia Com o Madara E Tipo assim Ele está com Deixa eu ver Com o que ele está Ele está com a Shizui A Shizui tem isso? Eu não lembro, mano Isso que é pior Agora eu não lembro Mas Tá Aqui ele está Rumble Ah não Isso daqui Acho que é só Acho que isso daqui Não tem nada Mais Diferente Ele só postou Isso aqui Isso aqui Também as habilidades Novas Que sofreram A modificação Lá Enfim, mano De resto Não tem muita coisa No Discord deles Eles também Não postaram Muita coisa Então tipo assim Não tem muito Até agora Porque o que Que acontece Quando eles estão Perto de atualizar O jogo Eles Param de postar As coisas Até pra Deixar o pessoal Com gostinho de Quero mais Pra não ficar Vazando tudo Que vai acontecer Tanto que Quando o jogo Atualizou Pra vocês Terem uma noção Eu vou pegar Aqui a data Exata De quando Foi atualizado Pra vocês Saberem Exatamente O que atualizou Mas foi Dia 12 Mas foi dia 12 do 3 Então basicamente Pelo tempo Que mais ou menos Funcionam as coisas Eles vão estar atualizando Provavelmente No final desse mês Até porque Se eu não me engano Lá nos Estados Unidos Eu não sei se é isso Mas lá nos Estados Unidos Ou estão de férias Ou o ano Letivo é diferente Enfim Eu acredito Que também Isso vai ser Uma coisa Que vai coincidir Mas cara Vamos lá O que eu queria Falar pra vocês Desde o começo Que Como eu disse O Bloxfruits Ele se tornou O maior jogo De Roblox Não de Roblox Mas de One Piece E Ele tem uma responsabilidade Muito grande Ele tem muitos players Muita gente jogando Então tipo assim Eles não vão querer Decepcionar ninguém Eu sei que a atualização Agora vai vir Surpreendente A gente já viu Sobre as frutas Inclusive se você não viu Vai lá ver Onde eles estão mudando Totalmente o visual Do jogo Porque eles estão percebendo Que o visual do jogo Tá ficando ultrapassado Eu acredito Que vai ser uma atualização Que ela vai reestilizar Muita coisa Onde nós vimos Ataques novos Não tipo assim Novos de um novo ataque Mas com uma textura nova Com efeito novo A gente viu as frutas A gente viu Que eles trocaram o oceano Vão trocar Provavelmente mais coisa Então A gente tem que ficar Ligeiro aí Eles estão colocando Mais coisas novas Obviamente que eles Não vão revelar tudo Porque se eles revelar tudo Eles provavelmente vão acabar Com toda a graça E eles não querem isso Eu tenho certeza Mas eu estou bem ansioso Para esse update Até porque Quem já está no level 2300 Que nem eu Já tem muito 2400 Eu não lembro Qual é o level máximo Já tenho Eu tenho praticamente A maioria das coisas Para mim Não tem muito mais O que está fazendo Então eu acho Que eles vão focar Mais nisso Tipo Dificultar mais as coisas Na minha opinião Eu acho que Isso seria o mais interessante Porque quando você Dificulta Você cria mais coisas Para essas pessoas Que estão no level máximo Conseguirem Inclusive Que nem eu faço A série de Nubia A próxima Se você ainda quiser Tentar chegar no Pro Mano Vem comigo nessa jornada Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Talvez até a atualização Você já esteja No level máximo Não com tudo desbloqueado Mas talvez você já tenha A grande maioria Dos itens Que você precisa Das coisas Enfim Eu vou fazer um vídeo Mais detalhado Falando Dando algumas dicas Alguns Como eu posso explicar Algumas ideias Do que você pode Estar fazendo Para a próxima atualização Para você já estar Se preparando Mas cara Bem legal A gente vê aí Que eles vão adicionar Uma espada nova Eles geralmente Adicionam espada nova Fruta Eu estou bem empolgado Para saber E realmente esperando Pela Doug Eu sei que vai ter Algumas outras coisas a mais Mas ainda está rolando Apenas um boato Enfim Se você sabe De alguma coisa Que eu não sei Também comentem Embaixo Para a gente estar debatendo Mas é isso mano Vamos esperar Estou bem ansioso E como eu disse Eu acredito Que até final do mês Acho que o Roblox atualiza Vamos ver Mas família É isso Eu espero Essa mente de coração Que tenha gostado Deixa o like Fortalece Tamo junto E tchau